Mirante de São Bernardo, olha, eu vou te dar o endereço certo pra ter essa vista todo dia do seu sobrado, né, Cicero? Olha, você vindo pela Via Anchieta, saída no quilômetro 23, é a rota dos restaurantes? Rota dos restaurantes da Avenida De Marque, tá? Você vai entrando em 1830, em frente ao restaurante São Francisco, você vai encontrar os melhores sobrados da região. Três dormitórios, duas vagas de garagem, banheiro, lavabo, totalmente acabado. Perfeito. Ah, agora vem cá. Tá a obra em ritmo acelerado, né? Exato, tá? Nós estamos trabalhando direto, tá? Pessoal trabalhando, inclusive, de sábado, feriado, pra poder entregar isso a partir de outubro. E a partir de outubro já tem uma fase sendo entregue? Já tem uma fase sendo entregue e você pode participar daqui a que vem e vai ser entregue em outubro, tá? Sobrado com três dormitórios e duas vagas e a segurança planejada, ar puro, muito verde e aqui você tá num lugar alto em São Bernardo e com toda a infraestrutura da região, né? Além de lugar alto, você tá bem próximo do centro de São Bernardo, você tá perto de tudo, restaurantes, Walmart, tudo por perto, tá? Agora, pra morar nesse três dormitórios, inscrição? Apenas 281 reais por mês, pessoal. E a adesão, você não acredita, 3.800 parcelado em três parcelas iguais de 1.267. Dá uma olhada nos mensais. Mensais? 495 por mês, apenas 495, você não encontra em lugar nenhum. Pra morar num três dormitórios com duas vagas, ó, tá acelerado, então venha conhecer, você vai ter toda a infraestrutura da região e, pra não errar, via Anchieta, saída a quilômetro 23. Rota do restaurante, Avenida de Marque, 1830, Rua Felipe Camarão, 307. Informações? Você vai fazer o seguinte, chegou no 1830, você vai ver a Rua Matheus de Marque, você vai subir a Rua Felipe Camarão. Já tá no muro do condomínio, você tá bem do lado. Tá certo, venha conhecer de segunda, domingo, das 9h às 18h, tá? Cooperativa Habitacional Terra Paulista. Terra Paulista, construção, Predial Xerém e Marque de Abiterra. Informações, o telefone aqui. 7530985. Mirante de São Bernardo, você vai morar aqui. Marque de Ab fertile. Marque de Ab